. Vamos lá, vamos lá. A gente vai lá. Olha só! Sim, sim! Veja a presença! Passe em Honkocinović no presença! Solta a presença. Vai DUGA! Vai estar aqui! Começou, Alex. Para isso não é doigro! Então, vamos! Upi! Deces, ima-si-graça! Pode! Bombe, Alex! Gide! 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 Pozicija é legal, mano! Penel, mano! Gide! Gide! Bravo! Istegaj! Gide! Istegaj gane! Ajmo druga lopta! Negati, Alex! Negati, Dacijer! Negati, Dacijer! Negati! 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 Negati dvojku! Dobra linija! Ajmo druga lopta, crveni! Dođi korekcija! Napriste! Ajmo, prva lopta! Tu! 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 Piše! Još! Još! Otiso, otiso! Slobodno, Veljko! Tizi, Veljko! Teti! Vrš! Teti! Vrš! Teti! Vrš! Teti! Deixe! Deixe, Marissa! Deixe, Marissa! Deixe! 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 Deixe, Marissa! Deixe! Bora! Vida! Vamos! Vamos! Um pau, um pau! Um pau, Marcia! Fiqueil! Um pau! Cobra! Dale! Dale, 1-1! Gane! Gane! Dale, 1-6! Asamuja! Ajejmo, Janne, ajejmo, Janne! Ajejmo, Janne! Ajejmo, Danne! Upi! Danne! Nema veze, Uruse! Ajejmo, Janne! Nemoj, Sine, opete, tamo isto. Quando eles com by eram de novo, duro de zombies. A gente vai lá. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí, olha aí! Come on, come on! Não é importante, não é importante. Vamos lá. Não tem panique, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Vukasinović, não tem lezinha. Vamos lá. Aproximou, hoje, nova vizáci bowen. Vamos lá várias letztes minutos. Vamos lá! Vizáci,相. Vizáci, balo! Basta. Vamos lá. Vizáci, balo?! Tuve, bu니. Vizáci, balo. BORESA! CK, CK! CK, CK! 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 Dime, para mais se digne! Para mais! Maruça, a paz! Maruça! Jale! Zucuri! Afe! Mata e a outra! Mata e a outra! Mata e a outra! Mata e a outra! D'Arcô! A segunda. Afe! Mata e! O que é que? Afe! 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 Não puxa! Não puxa! Pôvera! Viva! 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 Maruça! Beleza, ummmricho, ummmricho, ummmricho to ativo! Ummmricho, ummmricho. Obrigado. Ummmricho, ummmricho. Ummmricho, ummmricho. Vamos, vamos, vamos! Ummmricho, ummmricho! Eu não estou mais aqui. Vámonos! 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 Viajmos! Vámonos! Belejo em sons de parte! Vámonos! 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 Continuamos! Continuamos! Bravo! Vamos! Agora vai! Agora vai! Vamos, todos! Vamos! A primeira vez! Prima! 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 Vem aqui, velho! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, velho! Onde, onde? Onde? Onde! Onde? Com licença! Onde? Espira! Obrigada, chegamos! Fala de um prazer! Fala de esclarecer! . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viva! 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 Ako mi? Seda možeš, Seda! Datke, aktiviraj, Datke! Seda! Viva! Slobodno, Aleksander! Slobodno, slobodno! Samo ti želite? Vida, 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 vida. Vida, 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 vida. Vida, 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 vida. Vida, 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 vida. 15. Darabos, 17. Conexia, Baki. Conexia, Baki. Jane, não pode fazer isso aqui. Conexia, Baki. 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 Seu Bom, 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 bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai! 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 Não se escute! Não se escute mais! Vamos! Vai! 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 Abre! Vamos lá, vamos lá. Abreu! Para dar a voz! A direção está em direção! Abreu! Vamos a linha, linha! Vamos lá! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Prata! Prata! Pratala! Come on continue. estar juntos! Não, 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 não... só sabão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Laki! Pegis, pegis, pegis! Dime, 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 Dime! Cekaj, cekaj, ne, ne, ne! E aí, e aí, e aí! Abodi se, espere, između nisso, cekaj, cekaj! Tato Mino! Gledaj Dime ta! Góre na cornu! Góre! Góre! Ostavi na Nuno! Bravo! 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 Tu si korekcija, to dele i utiško sa polupitanica! Danje, bitno! Gane! Gane! Priča, gane! Ajmo stav! Ajmo stav! Ajmo jako! Teko! Bravo! Bravo! Pusti, pusti do centra, gledaj! Izlazi, izađi! Izađi, Góre! Ajmo druga lopta, istoga vlaka! Istoga vlaka! Jeste ruka, navušti! Jeste ruka! Varuša, sad skupiti kada je lopta! Skupiti Dime! Konekcija! Konekcija! Bravo! 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 Uši, vlaka! Bravo! Bravo! Još, još, još! Kata, man! Ideš, ideš, ideš! Dajmo Aleks! Gratis! Gratis! Ajađe! Ajde, ajde! Ajde, ajde! Ajde, da nacimo gol! Ajde, ljudi! Pozitivam, ajde! Ajde, Maka, rajde da izgizamo! Ajde, gane! Gane! Ajde, ajde! Ajde! Ajde, ajde! Priči! Ajde, sputi mogu tu! Ajde! Pazi, igre gore! Ajde, saj! Ajmo gol, vam ti! Ajne, ajne! Druga, saj! Ajmo vule! Blizu! Druga! Čekaj! 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 Ajmo tiži! Ajmo tiži! Ajmo tiži! Ajmo tiži! Ajmo tiži! Konekcija vatno! Passão. Bravo! Tu, turmo! Tu, turmo! Bravo! Oh, cumpir! Tozerose, mire, mire, mire! Mais! Depois do desens salari! Tire, para pauze! Bravo, Tartumino. Ei! Tule, tule, acima. Ajde, ajde, alem! Ajde! Ajde, ai, avi! Tupiti me! Vai, avi, avi! Ocorro! Tupiti dirença! Tupiti dirença! Tupiti dirença! Tupiti dirença! Tupiti dirença! Tupiti dirença! Bar Só Boris! Então vai, agora! Hadiamo o chão! Bom porra! Adessem se. Não se não se não. Podemos apagardir. Ahn, não se é mais importante. Ahn, ahn! Ahn, ahn, ahn! Ahn, ahn. Ahn, ahn. Ahn, 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 ahn! Obrigado. 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 Ei, ei, руки. Bravo, sačke. Ajmo, sačko. Postavi! Postavi! Proči! Darabos! Darabos! Ej, napršte! Mare, pri priču! Ruke! Alo, parušte! Marusha, Marusha, tu, ei, poveri o novo, aqui, aqui, poça nikonak, poça nikonak. Chegai, chegai, chegai. Chegai, chegai. Adesso ti, adesso ti, adesso ti. Projekcija, projekcija, blize, dè je Inglas? Chegai, chegai. Bravo, bravo. 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 I, igra. Dobro, bule, pozicija, 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 mano. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. 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 bravo. Bravo, 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 bravo, bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. bravo, 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 bravo.